Saudade do Vento Vento, porta fora Saudade da preta, da preta de fum Do cabelo duro que masca o fundo E que toca o rum É que hoje eu sou livre como beija-flor Que fugiu da gaiola e vou avante A procura de mafro Que fugiu da gaiola e vou avante A procura de mafro Olha o grito, bovão Jamaica Lê, 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 lê Jamaica Le, lê, 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 lê Jamaica Le, lê, 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 lê Jamaica Natureza, natureza É o campo, é o mato, é a flor Natureza, natureza É o verde, sem ovo Enquanto no meu mundo Existe você, minha flor Eu sempre esse Eu venho de ser seu beija-flor É que hoje meu mundo não reina a tristeza Saudade do vento, bota fora Saudade do vento, bota fora Saudade da preta, da preta, tifu Do cabelo duro que mascava o fundo E que tocava o rum É que hoje eu sou livre com um beija-flor Que fugiu da gaiola e vou avante A procura de uma flor Que fugiu da gaiola e vou avante A procura de uma flor Olha o grito, bovão Jamaica Lê, 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 lê Jamaica Lê, 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 lê Jamaica Lê, 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 lê Jamaica Natureza, natureza É o campo, é o mato, é a flor Natureza, natureza É o verde, sem ovo Enquanto no meu mundo Existe você, minha flor Eu sempre esse Eu venho de ser seu beija-flor Puxata, axé, puxata Axé, no reino de Yoruba Puxata, axé, puxata Axé, no reino de Yoruba No reino de Yoruba